Fotógrafo iniciante, hoje eu vou te passar três dicas pra você que está iniciando a sua carreira dentro da fotografia e está começando a fazer os seus primeiros eventos, especialmente eventos infantis, batizados, festas infantis. Vou te falar três coisas que você pode se atentar pra que você tenha sucesso aí nos seus primeiros eventos. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Fernanda, já vou te convidar a se inscrever aqui, tá bom? Pra você me acompanhar, acompanhar mais conteúdos aí sobre fotografia. E no vídeo de hoje eu separei então três coisinhas pra você se atentar, você que está iniciando nos seus primeiros eventos. O primeiro deles é a velocidade, né? A velocidade do obturador. A velocidade vai te permitir congelar as imagens. Então sempre que você for pra um evento, principalmente infantil, as crianças vão estar correndo, vão estar descendo no escorrega, vão estar pulando, né? No pula-pula. E você precisa fazer esse tipo de foto com uma velocidade alta, ok? Quando a gente está começando, é muito assim intuitivo, né? É muito fácil a gente diminuir a velocidade quando a gente percebe que a foto está ficando escura. Então treinem isso antes, tá bom? Pega aí um cachorrinho, se você tiver filho ou sobrinho, tente fazer bastante ensaio, assim, ao ar livre, com as crianças correndo. Ou vai num parquinho, leve uma criança num parquinho, porque ela vai brincar ali nos brinquedos. E você vai conseguir treinar a velocidade. É claro que num evento, geralmente, né? As festinhas aí são à noite, você também tem que pensar na iluminação do ambiente. Mas não tenha medo do ISO, ok? Câmeras de entrada suportam aí até 1600 de ISO numa boa. E se você estiver usando o flash, então, aí, nossa, tá beleza. Porque o flash também ajuda a congelar ali a imagem, tá bom? E você vai conseguir colocar a sua velocidade até 200, mais ou menos, tá? Com o uso do flash, você também não consegue colocar uma velocidade muito alta. Mas o flash, ele ajuda a congelar, tá bom? Então, assim, é um investimento, né? Que os iniciantes aí têm que se preocupar. Quando a gente começa, geralmente, a gente não tem flash. Mas é uma das principais coisas que você precisa adquirir assim que começar a entrar uma graninha, tá bom? Mas se preocupem muito com a velocidade. Fotos pousadas, quando tá ali no colo da mãe, no colo do pai, paradinho, você pode até diminuir um pouquinho. Mas fotos em movimento sempre deixe a velocidade alta, beleza? A segunda coisa que você pode configurar na sua câmera, que vai te ajudar muito, é o modo de foco. Use no Alcervo, tá bom? Porque esse modo, gente, quando a gente foca, né, na criança, no rosto da criança, e ela, de repente, se movimenta, a câmera, ela acompanha o foco. Ó, eu vim aqui um pouquinho pra frente, no vídeo isso também acontece, né? Eu tô gravando com a T5i. A câmera veio com o foco aqui no meu rosto. Se eu for um pouco pra trás, ela logo me acha de novo. Quando a gente tá fazendo foto com o modo de foco em Alcervo, isso também acontece. Então, pra festas, né, onde tá todo mundo ali correndo, se movimentando, as crianças brincando, isso é muito importante, beleza? Eu já tenho um vídeo aqui no canal, onde eu mostro, né, como mexer ali no modo manual. Então, vocês vão vendo ali tudo, todo o passo a passo. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Então, é muito importante você conhecer o seu equipamento e você saber fazer essas configurações, beleza? Eu vou deixar o link aqui embaixo. E, por fim, né, a última configuração, a última diquinha aí pra você encarar o seu primeiro evento infantil é deixar também a sua câmera no modo de disparo contínuo, tá? Tem um modo lá que a gente clica e ele faz uma foto. A gente clica de novo e ele faz outra foto. E tem um modo que você clica e ele tira várias fotos, né? Pra quem está começando, usem esse modo, tá? Porque, de repente, ali, no meio de uma brincadeira, você tá tirando a foto, a criança dá um sorrisão e você consegue captar aquele momento. É melhor no começo você ter muita foto e fazer a curadoria depois, eliminar as fotos que saíram estranhas, com o olho fechado, enfim, com uma cara nada a ver, do que você ter pouco arquivo pra trabalhar, tá? Então, tirem bastante foto, deixa a câmera nesse modo de disparo contínuo, tá? Não se assustem, porque se vocês estiverem usando flash, muitas vezes a gente dispara, tipo, três fotos e uma sai escura, o flash não consegue acompanhar. Por quê? Cada flash, ele tem um tempo aí de reciclagem da pilha, né? Pra ele ter energia de novo pra poder jogar a luz. Mas isso não tem problema. Isso vai variar muito da qualidade da pilha, da própria qualidade do flash, né? Tem gente que usa marcas paralelas aí, então tem alguns flash que são um pouquinho mais lentos, tá? Mas mesmo assim, você usando, né, o modo de disparo contínuo vai ser melhor, porque pelo menos você vai ter mais arquivos e com certeza, né, você vai ter mais fotos do que se você usasse só o modo de disparo único, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas. Se vocês quiserem mais vídeos sobre fotografia infantil, sobre fotografia de evento, deixem aqui nos comentários e se inscrevam no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!